Quando nós chegamos em 2013, tivemos aquele período ali, no mínimo de um ano somente para focar na língua, aprendizado da língua, e foi muito importante isso para nós. A gente focou bastante na língua. E em 2014 fizemos uma das nossas primeiras visitas de uma outra senhora. E essa senhora tinha um problema sério com a sua filha mais nova. Dizia que a menina via vultos. A gente entende que existe um mundo espiritual, mas no Brasil acontecem muitas manifestações. No Brasil já existe surpreso aqui. E a gente focada ali no aprendizado da língua, mas fizemos essa visita. E essa senhora disse que a menina sempre relatava, ela tinha convulsões, e a gente não entendia. Eu, como também fiz um curso de enfermagem, sou técnico em enfermagem, pensei já na área da saúde que seria algum ataque epilético, algo do tipo. E pensando nisso, falando com a minha esposa gêmea, deve ser algo da saúde. A menina deve ter algum problema com epilepsia. Mas o tempo foi passando, e ela relatou isso, nessa visita em 2014. E a gente falou, tudo bem, a gente vai orar. Fizemos uma... Demos uma Bíblia de presente para essa senhora, com uma dedicatória. Colocamos na Eduardo e Jane, colocamos no versículo bíblico, e esquecemos. Passou um período, 2014, 2015, 2016, quando foi em 2017, aproximadamente, nós ouvimos novamente dessa senhora. E essa senhora, conversando com essa outra convertida no trabalho, que falou para ela da nossa presença ali no bairro, na comunidade, e ela disse, não, eu não vou, que eu sou de uma outra religião, e eu vou continuar na minha fé, mas eu vou procurar caminhos. E ela continuou a procurar caminhos, mas um dia ela foi em um local, onde... Aqui na Albânia você tem um café turco, se bebe o café turco, porque a Albânia ficou debaixo do domínio otomano por aproximadamente 500 anos. Então, essa senhora, um dia, ela foi em uma cafeomante. No Brasil, a gente tem aquelas senhoras ciganas que leem a mão, não é mesmo? Aqui na Albânia tem a cafeomancia. O que é isso? A pessoa vai em um local específico, paga para uma pessoa, entre aspas, uma pessoa que tem certos poderes, e esta mulher, ela foi, ela pagou, porque ela queria uma solução para saber o que estava acontecendo com a filha dela, que ela já não aguentava mais, já tinha ido na igreja católica, já tinha ido nos muçulmanos, e por último ela foi nessa mulher. E a mulher disse, falou para ela, toma esse café, fez lá uma reza, e essa mulher olhou, me dá agora a xícara, para mim ler a sua sorte. E quando ela deu a xícara para a mulher, a mulher disse que não estava entendendo bem o que estava acontecendo na vida dela, mas o que estava escrito na borra do café era que ela procurasse o homem do livro. E ela ficou assim, como? O homem do livro eu não estou entendendo. E ela voltou para casa, e ela conversando com essa outra convertida nossa, e a mulher falou para mim procurar o homem do livro, a outra também não entendeu, e um dia ela estava em casa, limpando a casa, e o que ela achou? A Bíblia que nós deixamos em 2014, em cima da prateleira empoeirada, e ela limpou, e depois ela levou a Bíblia para o trabalho e conversou com a outra e falou, olha, o que a Café Almante me disse era para procurar o homem do livro. E eu lembro que em 2014, esse casal aqui me deu essa Bíblia. Só que eu quero encontrar com eles para ter alguns esclarecimentos. E essa senhora trouxe, um dia eu estava lá ministrando, no fim do culto ela sentou, e no fim levamos ela ali para um escritório, improvisado, conversamos com ela, e ela relatou toda essa história, falou da dificuldade da filha dela, e ela falou, só que eu quero saber quem é o nome do livro. Aí a gente falou, você já sabe quem é o nome do livro. O nome do livro é Jesus de Nazaré, o livro é esse aí que você está em suas mãos. Ela disse, amém. E a gente falou, você aceita oração? Ela disse, eu aceito, mas primeiro eu vou falar para você o plano da salvação. No princípio, criou Deus os céus e a terra, tudo em albanês, falei com ela, essa é a história da sua vida. Você quer uma solução para a sua vida e para a sua filha? Deus pode prover isso. E ela disse, eu quero. E ela aceitou a oração, e foi ali o início de uma batalha com a filha dela, e a coisa foi, ela disse sempre, ela vinha nos cultos, e ela dizia, olha, eu comecei a orar, vocês oraram pela minha filha, já passou uma semana e não aconteceu, o homem de preto não veio enforcar a minha filha. Aí passavam duas, três semanas, ela disse, o homem de preto veio. Então, a gente fazendo visita na casa dela, e sempre voltando, acompanhando, tomando café, junto com aqui na Albânia, toma-se muito café, uma forma de respeitar a cultura, tem que tomar café. Então, isso aconteceu, e ela, um dia, ela foi falando, olha, agora, já tem um mês que não acontece. Às vezes passavam um mês, aí no finalzinho do mês acontecia, tem três meses que não acontece, graças a Deus. Vamos continuar orando. Hoje, graças a Deus, a sua filha, a menina, louva o Senhor, está liberta, graças a Deus. Então, Deus, ele faz isso ainda, ele quer fazer isso, ele quer usar a nossa vida. Nós não merecemos, nós não temos, nós não podemos, mas o Deus, que é todo poderoso, que é vivo, e que ainda faz milagres, chamado Jesus de Nazaré, ele está aqui caminhando para a Albânia, mas ele também deseja que outras pessoas venham se envolver nessa obra que ele está fazendo aqui. E, graças a Deus, isso foi duas histórias aí, uma que começou a ler a Bíblia, nasceu de novo, a outra que teve que acontecer algo sobrenatural na vida da filha dela para que ela pudesse se converter, hoje, batizadas na presença do Senhor, e as filhas estão já aí no caminho, adolescentes, uma com 16, a outra com 13, ainda com migação conosco e desejosas do batismo. Então, Deus, ele vai provendo essas coisas, né, e é ele que faz, né, nós somos apenas um instrumento, nós apenas obedecemos as duas ordens de Jesus, a primeira, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, nós chegamos ao Senhor, e a segunda foi, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e nós estamos indo, e essa é a nossa missão, e continuar essa obra que o Senhor começou, ele é o dono, ele faz essas coisas, e nós somos apenas os seus servos. Amém.